Então, essa música chama-se Boneco de Heróis e ela eu fiz assim em homenagem à situação que às vezes a gente passa de perceber que as pequenas coisas são importantes, mas só depois que passaram. Às vezes o segredo da felicidade está nas pequenas coisas, hein? Quase que distraído, sou apanhado em silêncio, não quero limpar os meus discos e nem tão poucos os poderes de nós, sujos na estante da sala. Roubaram a força de um grande amigo meu Que hoje disseram que não havia perigo, que o sentido viria com o tempo Mas esquecemos de olhar pros lados Mas esquecemos de olhar pros lados Os homens bons também se esqueceram Que a ação é o que faz a revolução Que a guerra é feita por destino E o que contribui por desastre É o engano de não querer conhecer Se o seu erro só é fatal Quando não se corrige Quando não se percebe Nós esquecemos de olhar pros lados 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 Mas se esqueceram Nós esquecemos de olhar pros lados Nós esquecemos de olhar pros lados E nos esqueceram Conheceram-nos nas alturas E nos esqueceram de olhar pros lados Felizes e incapazes de sorrir, de não se entregar, de ir à luta e até de pedir ajuda. Mas esquecemos de olhar pros lados. Mas esquecemos de olhar pros lados. Não esquecemos de olhar pros lados, que às vezes a felicidade tá perto.